Eu sou favelado 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 Deixei o meu cavalo E a minha cela Deixei tudo que eu amava Pra ficar com ela Mas andei pensando E tomei uma decisão Se quiser viver comigo Tenho uma condição Tiro os rodão do carro Vendo o meu paredão Mas a vaquejada Eu não deixo não Eu moro na cidade Vendo o meu caminhão Mas a vaquejada Eu não deixo não Tiro os rodão do carro Vendo o meu paredão Mas a vaquejada Eu não deixo não Eu moro na cidade Vendo o meu caminhão Mas a vaquejada Eu não deixo não Deixei minha fazenda Pra morar na cidade Deixei tudo que eu tinha Felicidade Deixei a minha casa Lá no pé da serra Onde o galo canta E o gado berra Deixei o meu cavalo E a minha cela Deixei tudo que eu amava Pra ficar com ela Mas andei pensando E tomei uma decisão Se quiser viver comigo Tenho uma condição Tiro os rodão do carro Vendo o meu paredão Mas a vaquejada Eu não deixo não Eu moro na cidade Vendo o meu caminhão Mas a vaquejada Eu não deixo não Tiro os rodão do carro Vendo o meu paredão Mas a vaquejada Eu não deixo não Vou morar na cidade Vendo o meu caminhão Mas a vaquejada Eu não deixo não Tiro os rodão do carro vendo meu paredão Mas a vaquejada eu não deixo não Vou morar na cidade vendo meu caminhão Mas a vaquejada eu não deixo não Vaqueiro sem cavalo não derruba a boia do chão A vida sem você não dá não Mas e se for vaqueiro não? Você sabe que o vaqueiro chora O meu mundo desatou Depois que você foi embora E tudo está tão triste aqui Até o meu cachorro parou de latir Tô pedindo volta pra mim Não tô aguentando mais viver assim Vaqueiro sem cavalo não derruba a boia do chão A vida sem você não dá não Volta vem correndo me tirar da solidão A vida sem você não dá não Olha o vaqueiro sem cavalo não derruba a boia do chão A vida sem você não dá não Volta vem correndo me tirar da solidão A vida sem você não dá não Faz isso com o vaqueiro não Se não o vaqueiro morre de saudade Faz isso com o vaqueiro não Você sabe que o vaqueiro chora O meu mundo desatou Depois que você foi embora E tudo está tão triste aqui Até o meu cachorro parou de latir Tô pedindo volta pra mim Não tô aguentando mais viver assim Vaqueiro sem cavalo não derruba a boia do chão A vida sem você não dá não Volta vem correndo me tirar da solidão A vida sem você não dá não Olha o vaqueiro sem cavalo não derruba a boia do chão A vida sem você não dá não Volta vem correndo me tirar da solidão A vida sem você não dá não Olha o vaqueiro sem cavalo não derruba a boia do chão A vida sem você não dá não Volta, vem correndo, me tira da solidão A vida sem você não dá, não Até a roqueirinha apaixonou no raqueiro Trocou a sua moto por meu cavalo ligeiro Guitarra rock em rua, agora é sanfoneiro Até a roqueirinha apaixonou no raqueiro Chega na vaquejada, sempre bem equipada Trocou seu abarreta num couro chapéu de massa Botinha de alça, agora é texana Tem fivelão num cinto, eita menina bacana Bate com o pé no chão pra ficar tudo perfeito Ela aprendeu dançar piseiro Até a roqueirinha apaixonou no raqueiro Trocou a sua moto por meu cavalo ligeiro Guitarra rock em rua, agora é sanfoneiro Até a roqueirinha apaixonou no raqueiro Até a roqueirinha apaixonou no raqueiro Trocou a sua moto por meu cavalo ligeiro Guitarra rock em rua, agora é sanfoneiro Até a roqueirinha apaixonou no raqueiro Chega na vaquejada, sempre bem equipada Trocou seu abarreta num couro chapéu de massa Botinha de alça, agora é texana Tem fivelão num cinto, eita menina bacana Bate com o pé no chão pra ficar tudo perfeito Ela aprendeu dançar piseiro Até a roqueirinha apaixonou no raqueiro Trocou a sua moto por meu cavalo ligeiro Guitarra rock em rua, agora é sanfoneiro Até a roqueirinha apaixonou no raqueiro Até a roqueirinha apaixonou no raqueiro Trocou a sua moto por meu cavalo ligeiro Guitarra rock em rua, agora é sanfoneiro Até a roqueirinha apaixonou no raqueiro E o nome dele é Islã Rodrigues Produções Vem pra minha turma E quer saber onde eu vou? Eu vou pra vaquejada Avisa a mulherada Que o vaqueiro separou Olha quem me chamou de peão Tá comendo em minha mão Só pra ter lá do meu lado Eu deixei de corregado Desisti da profissão Mas você abusou demais Como foi capaz de vender meu cavalo Agora vá se virar Quem mandou brincar com o vaqueiro testado Sinto muito ele dizer Tudo que havia entre nós acabou Eu já nem me lembro mais Quanto tempo faz que a gente fez amor E quer saber onde eu vou? Eu vou pra vaquejada Avisa a mulherada Que o vaqueiro separou E quer saber onde eu vou? Vou abalar o gado Vaqueiro sem cavalo Ou é vaqueiro sem amor Chama! E o nome dele é Islam Rodrigues Produções Olha quem me chamou de peão Tá comendo em minha mão Só pra ter lá do meu lado Eu deixei de corregado Desisti da profissão Mas você abusou demais Como foi capaz de vender meu cavalo Agora vá se virar Quem mandou brincar com o vaqueiro testado Sinto muito ele dizer Tudo que havia entre nós acabou Eu já nem me lembro mais Quanto tempo faz que a gente fez amor E quer saber onde eu vou? Eu vou pra vaquejada Avisa a mulherada Que o vaqueiro separou E quer saber onde eu vou? Vou abalar o gado Vaqueiro sem cavalo É vaqueiro sem amor E quer saber onde eu vou? Eu vou pra vaquejada Avisa a mulherada Que o vaqueiro separou E quer saber onde eu vou? Vou abalar o gado Vaqueiro sem cavalo É vaqueiro sem amor E essa é do meu compositor Fazenda de vovô Vem pra minha turma Certo, manda pisadinha Chama que é sucesso Já postei no Instagram Hoje tem farra no sítio Na fazenda de vovô Hoje o papai tá bonito Já tá tudo organizado Briga, bota, sem espaço Escalbite, uísque, gelo De coco e churrasco Na piscina o meu jet No meu ato tá bombando Tá chegando é só as top De biquíni causando Com a tampa levantada E chicote estralando Tomando chandó na taça Só enchendo e derramando Galera, cesto Meu patrão me liberou Tô com a stop Na piscina Na fazenda de vovô Turma da pisadinha Já postei no Instagram Hoje tem farra no sítio Na fazenda de vovô Hoje o papai tá bonito Já tá tudo organizado Briga, bota, sem espaço Escalbite, uísque, gelo De coco e churrasco Na piscina o meu jet No meu ato tá bombando Tá chegando é só as top De biquíni causando Com a tampa levantada E chicote estralando Tomando chandó na taça Só enchendo e derramando Galera, cesto Meu patrão me liberou Tô com a stop Na piscina Na fazenda de vovô Galera, cesto Meu patrão me liberou Tô com a stop Na piscina Na fazenda de vovô Galera, cesto Meu patrão me liberou Tô com a stop Na piscina Na fazenda de vovô Galera, cesto Meu patrão me liberou Tô com a stop Na piscina Na fazenda de vovô Galera, cestou, meu patrão me liberou Tô com a stop na piscina na fazenda de vovô Galera, cestou, meu patrão me liberou Tô com a stop na piscina na fazenda de vovô